Olá, continuamos a ver aqui a nossa revista Caras e não podemos deixar de destacar. Olhem, por acaso, vá ao teatro. Sim, senhora, muito bem, Caras. Receba bilhetes grátis com as suas revistas preferidas, Caras, Telenovelas e TV+. Então, como é que se faz isto? Oferda de um bilhete na compra de outro neste espetáculo com as revistas Caras, Novelas e TV+. Ai, vou utilizar, olhem, tem aqui um, olhem, Madagascar, o Musical, Man Talk Show, António Machado, ai, no Tacos Parque, isto deve ser um espetáculo, me rir. Agora é que são elas, fantástico, e Rui, a história de vida, o grande Rui de Carvalho. Ai, até 19 de maio, ai, tenho que ir ver o Rui de Carvalho, hein, o Eiras. Muito bem, mas não era isto que a gente vinha fazer. Vinhamos aqui à Catarina Lima. Esta menina vale a pena a nossa atenção, vejam só. A atriz e cantora de 26 anos, menina. 26 anos, eu já era uma mulher feita, mas vamos lhe chamar a menina que a gente gosta que eles sejam jovens e cheios de vida. A atriz e cantora de 26 anos participou no The Voice Portugal. Vamos ver o que é que ela andou a cantar. Viveu e trabalhou em Madari e é fedadada em Pismo. Parabéns que eu também gosto muito de cavalos. Começou a estudar violino com 3 anos na Escola Profissional da Metropolitana de Lisboa. Muito bem. Também gostei muito de trabalhar na Metropolitana e ainda continuo a andar por lá, sempre que posso. Teve aulas de cor, orquestra e análise musical e recentemente concorreu ao The Voice Portugal. Tirou o curso de representação na ACT Escolhe de Atores, grande escola, participou em vários workshops com Lola Cohen, Ronnie Stewart e Tom Todorov e foi selecionada para a residência artística da Norwegian Theatre Academy. Em 2017, é a século no estúdio Coraza, onde fez formação com o maestro Juan Carlos Coraza. Em 2019, estreou-se em palco, em Portugal, com o encenador Montes Rodrigues, no projeto Encantar. Em televisão, fez pequenas participações. Nas novelas da TVI, a impostora e a herdeira é federada em equitação pela Federação Portuguesa de Hipismo e Jogadora de Vóley. Ora, esta é uma modalidade que eu também gosto. Muito interessante o percurso dela, muito interessante. Vamos espreitar tudo, vamos atrás da Catarina Lima. O que é que ela escolhe? Cidade de Madrid, livro 1884, do George Orwell. Muito bem escolhido. Vamos ver outra vez este livro. Outra vez não, que ainda não vi convosco. Mas há muitos que o conhecem. Vamos ver outra vez o George Orwell. Série Sara, do Marco Martins, disponível na RTP2. E restaurante Noche Coffee, no Porto, onde foi muito feliz. Muito bem. Ainda tem aqui Filme Dias Perfeitos, de Vim Vendors. Muito bem. Beijinhos. Nós vamos também atrás deste talento, que esta menina parece-me muito bem formada, com um percurso muito interessante. E deve dar aqui bom vinho. Tchau. Tchau.